A armadilha de pegar bicho da lavagem assim Uma armadilha galera, que vocês podem estar pegando pré-á e outros tipos de bicho Vocês galera, vão estar atorando dois pauzinhos desse daqui ó Tá legal? Outro desse daqui E esse daqui galera, que esse daqui serve como gatilho Bom galera, esses daqui ó, vocês vão estar pegando uma madeirinha Tá enfiando aqui no chão ó Deixa bem firme, tá legal galera? Outro aqui também ó Vocês medem aqui o tamanho que vai ser E bota aqui E vocês viram galera, tá vendo? Galera, aqui vocês vão estar pegando cordão ó Cordão tipo forte galera, pra não tora aí, na pressão e tudo mais Se vão estar amarrando galera Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, e aqui, ó, vocês vão estar amarrando, ó, o cordão numa madeira que fique firme, ó, tá vendo, ó? Pra ter a pressão de quando ela subir, o bicho fica preso lá embaixo. Vocês podem estar enfiando uma madeira aí forte no chão, ou pode estar pegando uma árvore mesmo que esteja assim, ó. Tá legal? Aqui, galera, vocês vão estar pegando uma madeira aqui, ó, tá botando aqui, ó. Vamos lá, galera, que isso aqui possa descer, ó. Então, vocês vão estar tirando o gatilhozinho aqui, ó, galera, agora. Um gatilho firme aqui no tole. Tá medindo aqui, ó, galera, pra não dar nada errado ali, ó. Essa armadilha aqui é tira e queda. Vocês têm que fazer uma cavinha aqui, ó, galera. O palitinho pega bem. Aqui, ó, galera, vocês vão estar amarrando com essa madeira aqui mesmo. Galera, estão vendo aí como ficou, ó? Aqui, galera. Ficou muito alto. Vocês vão encortar mais. Galera, soltou aí, ó. Mas vocês têm que estar botando a medida que não solta, tá legal? Que isso acontece, né? Bom, galera, esse daqui vai estar servindo como um laço, ó. Vocês pegam aqui, ó, faz um laço firme aí, pra quando o bicho bater aqui no chão, fica preso e a madeira lá em cima puxa ele, tá legal? E agora, galera, vocês pegam os gravetinhos aí, ó, tá botando aqui no chão. E aí, ó, tá botando aqui no chão. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão vendo aí, ó, galera Esse laço aqui tem que ficar bem aberto Pra quando o bicho passar aí, ó Aqui, galera, você não precisa estar botando um galho bem grosso não Tem que botar um fininho, tá legal? Pra quando o bicho passar com a perna Ou se não botar a cabeça aqui, ó Ele fica preso E aqui embaixo, galera, você pode botar uma comidinha aí Pra pegar o bicho, dependendo do bicho aí que vocês vão pegar E aqui eu vou estar mostrando a vocês Como ela funciona muito bem Aqui, ó, galera Tá vendo, ó Prendeu aqui, ó E quanto mais que ele prende Ele aperta mais ainda esse nó aqui Vocês tem que fazer um nó desse, ó Podem ver aí, ó, e se o bicho pegar aqui Ele não solta de jeito nenhum Por causa da pressão, vocês tem que estar fazendo Uma pressão mais forte ainda pra o bicho ficar pendurado Se vocês quiserem que ele fique normal aí Fique no chão andando Vocês vão estar fazendo assim, ó Enquanto, galera, esse for o vídeo aí, se vocês gostaram Deixe seu like aí Compartilhe pros amigos E até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau